Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou trazer para vocês algumas informações de caráter político no sentido de auxiliar você a tomar sua decisão a respeito de qual candidato você vai colocar em Brasília para ocupar o cargo de deputado federal pelos próximos quatro anos. Lembrando, candidato ou candidata. Como vocês bem sabem, eu, Frank Alarcon, concorro a um desses assentos em Brasília. O Estado do Rio de Janeiro tem direito a 46 cadeiras assentos na Câmara dos Deputados e eu, através do número 1366, estou aqui me apresentando como um desses concorrentes. Especificamente nas eleições de 2022, que serão feitas no dia 2 de outubro, nós encontraremos, pelo Estado do Rio de Janeiro, 1.067 candidatos concorrendo a uma dessas cadeiras. Vocês vão ver candidatos de todo tipo. Candidatos com experiência, candidatos sem experiência, candidatos com dinheiro, candidatos com pouco dinheiro, como é o meu caso. Mas uma coisa é preciso considerar na hora de escolher quem vocês irão colocar em Brasília representando a população do Estado do Rio de Janeiro. O histórico. Quem é essa pessoa? O que ela fez? O que ela faz? Ela sabe como se faz política em Brasília? Bom, eu entendo que eu tenho algum conhecimento sobre esse universo. Já são 10 anos trabalhando na Câmara dos Deputados, próximo a parlamentares, redigindo projetos de lei, assessorando parlamentares nos mais diversos assuntos, nas mais diversas pautas, participando de audiências públicas, de comissões, sejam elas temporárias, especiais, permanentes, ou mesmo comissões de inquérito. Enfim, eu conheço bastante do jogo político exercido em Brasília. Portanto, o meu pedido de voto, ele se fundamenta, além de ter um conhecimento prático, efetivo, de como se faz política em Brasília, ele se fundamenta também na apresentação de eixos de trabalho, de assuntos sobre os quais eu tenho bastante confiança, eu me sinto bastante confortável em abordar ao longo de todo um mandato em Brasília. Esses eixos são os eixos da ciência, os eixos da defesa do meio ambiente e os eixos da defesa animal. São mais de 35 anos trabalhando sobre esses assuntos, obviamente eu trabalho com muitas outras coisas, mas esses três eixos de trabalho são aqueles com os quais eu me sinto absolutamente seguro de debater, de entender o que está sendo discutido, proposto e, nesse sentido, tentar trabalhar para que nós tenhamos um Brasil, um país melhor organizado em relação a esses tópicos. Muita gente me pergunta quantos votos eu preciso para ser eleito deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro, hoje, 12,8 milhões de pessoas aptas a votarem, mas, evidentemente, não são todas elas que se dirigirão às urnas no dia 2 de outubro de 2022. Antes fosse, porque o direito ao voto é um direito que foi conquistado com muito esforço e ele é muito importante. Se nós considerarmos que 70% dessas pessoas efetivamente irão votar e fazer com que seus votos se tornem válidos, isto é, contabilizados, para que nós possamos avaliar quais são os 46 mais votados, nós estamos falando aqui de 8,6 milhões de votos que efetivamente participarão do jogo. 8,6 milhões de votos é muita coisa e, certamente, os candidatos a deputado federal receberão uma parcela desses votos. Existirão pessoas que votarão no candidato A, existirão pessoas que votarão no candidato B e assim por diante. Se eu receber algo em torno de 50 mil votos, eu já posso considerar que eu estou no páreo, na disputa por uma das 46 cadeiras à Câmara dos Deputados pelo Estado do Rio de Janeiro. É claro que o desejo de todo candidato é ter 100 mil votos, 200 mil votos, 1 milhão de votos. Mas a gente sabe que a disputa é assimétrica. Por isso que o papel do eleitor aqui é muito importante. Não adianta as pessoas que simpatizarem com a minha candidatura, dizerem, poxa Frank, eu estou torcendo por você, eu estou sempre dando like no seu conteúdo nas redes sociais. Torcida, oração, like, não elegem ninguém. O que elege alguém é divulgação daquele candidato, do seu nome, do seu número, das suas propostas, do seu histórico. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês neste vídeo. Eu estou pedindo para que vocês espalhem o meu rosto, o meu nome, meus posicionamentos, minhas propostas, minha forma de ver o mundo para os seus colegas, para os seus familiares, para os outros eleitores de todo o Brasil. Poxa Frank, mas você não está concorrendo à Câmara dos Deputados pelo Estado do Rio de Janeiro? Sim, mas você divulgando meu nome para uma pessoa da Bahia, uma pessoa de Tocantins, ou seja lá de qualquer outro lugar do planeta, essa pessoa pode, claro, naturalmente, conhecer alguém pelo Rio de Janeiro e dizer poxa, eu vou apresentar o candidato Frank Alarcon para aquele meu parente ou para aquele meu amigo do Rio de Janeiro com quem eu conversei ontem. Porque a internet não tem fronteiras. E o processo de eleger alguém, ele passa exatamente por essa etapa, a da divulgação. Se você não divulga o meu nome, se você não divulga o meu rosto, se você não divulga as minhas propostas e formas de pensar, a gente vai terminar o mês de outubro com pessoas me encontrando na rua e dizendo poxa Frank, eu nem sabia que você era candidato. Se eu soubesse, eu teria votado em você. Essa é a pior coisa que um candidato a um cargo político pode ouvir. Portanto, eu peço a sua ajuda para divulgar o meu material, as minhas propostas, as minhas ideias, o meu histórico, quem eu sou, quem eu pretendo ser, o que eu posso fazer para os seus colegas, para todo mundo que você conhecer. E eu convido vocês, claro, a sempre interagirem comigo nas redes sociais, fazendo propostas, fazendo críticas, fazendo elogios, quando for o caso, e de alguma maneira se conectando com esta jornada, que é sempre uma jornada muito difícil, muito injusta em termos de estrutura, porque eu estou concorrendo com gente muito grande, mas que ela é possível. E ela só vai ser possível com a sua ajuda. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.